E aí galera, mais um vídeo aqui no Mundo de Bob. Hoje estou com preguiça de mexer na câmera, então eu já deixei ele focado aqui nos rolamentos. Essa é a parte 2 do vídeo de rolamentos. Para quem não viu a parte 1, clica no quadradinho que está aqui entre meus dedos. Beleza? Então vamos lá. Eu vou mostrar para vocês como lubrificar, como limpar e diversos tipos de rolamentos. Aqui temos 4 rolamentos. Tem outros tipos de rolamentos, mas esses são os 4 que eu tenho disponíveis para mostrar para vocês. Tem esse aqui, que é o mais comum. Não estou falando de marca, estou falando do jeito do rolamento. É o tipo blindado. Então tem essa capa de metal de um lado e metal do outro. Esse aqui está meio fodido, faz tempo que eu não uso. Mas enfim, ele é blindado por quê? Porque ele é muito difícil de tirar. E normalmente quando você tira essa capa de metal para limpar, é muito difícil de você colocar de volta. Então por isso o nome blindado. Mas ele é o mais comum. Então como é que você faz com um rolamento desses? Eu não tenho muitas manhas de tirar. Toda vez que eu tentei não deu certo. Então eu simplesmente passo um pano por fora. E é assim que eu limpo esse tipo de rolamento. Outro tipo, esse aqui é um rolamento da Everlong. O lado amarelo é uma borrachinha, que eu já mostro para vocês. E o outro lado, você consegue ver o que segura as bolinhas. E é meio transparente. Para vocês entenderem o que eu quero dizer com uma capinha de borracha. Ou por trás, por aqui, você pega um clips, alguma coisa meio fina e você empurra essa capa para fora. Ou você pode pegar um estilete com muito cuidado para não cortar os dedos. E para não danificar essa capinha. Olha aí. Saiu, está vendo? E aí, você tem acesso para fazer uma limpeza melhor aqui nas bolinhas. Então, tem esse tipo aqui, que é a borrachinha de um lado e o outro transparente. Tem esse, eu não vou abrir, mas ele tem borrachinha desse lado e borrachinha do outro. Aí, tá bom, vai, vou abrir. Pronto, eu tirei. Aqui estão as bolinhas. E se eu tirar o outro lado, você acaba vendo como se fosse a parte de trás desse. É o que segura as bolinhas. Então, tem esse rolamento que tem duas capas. E, no quarto rolamento, ele também tem a capa de borracha, dá para tirar. O outro lado. Você consegue ver as bolinhas. Só que, está vendo? Isso aqui, tem vendo como ele é mais alto? É como se fosse meio espaçador. Como vocês sabem, vai dois rolamentos por roda. Então, no outro rolamento que ficaria desse lado, também tem meio espaçador. E, acaba ficando tipo um espaçador inteiro. Então, é um rolamento que já tem o espaçador embutido. E, para que serve o espaçador, você pode apertar bem a porca do truque. Sem acabar apertando demais o rolamento e impedindo ele de rodar. Então, esses são os quatro tipos de rolamento que eu tenho para mostrar para vocês. Ah, outra coisa. As bolinhas. Está vendo? Vou tentar focar aqui. Tem sete bolinhas. Que nem eu falei no outro vídeo, tem rolamento com cinco, com seis bolinhas, com nove. Essas aqui são todas com bolinhas de aço. Tem rolamento com bolinha de cerâmica. Que não precisa de tanta manutenção. Mas, isso eu expliquei no outro vídeo. Então, esse aqui vai ser só limpeza e lubrificação. Então, tá. Esses são os quatro tipos. Beleza? Esses três, você consegue limpar da mesma maneira. Tirando a capinha. Esse daqui, repito, pode ter jeitos de limpar. Eu não consegui. Eu não limpo desse tipo de rolamento. Eu simplesmente passo um pano e fica assim mesmo. Que nem eu expliquei para vocês sobre a lixa. Não tem um jeito 100% certo, tá. Eu dei uma procurada na internet. Tem várias formas de limpar o rolamento. E algumas pessoas abrem essa capinha. Pegam uma escova. Um detergente. Vai na água mesmo. E vai limpando. Certo? Só que, como vocês sabem, a água acaba enfrutando as bolinhas. Então, o que você precisa fazer? Depois de fazer isso, você tem que imediatamente colocar ele num álcool. Para o álcool ajudar, por exemplo, a evaporar a água e secar com o secador. Então, se você limpar com água, vocês têm que secar muito bem logo em seguida. Não pode, tipo, sei lá, deixar por algumas horas secando no sol. Não, o certo mesmo é você acelerar o processo de secagem. No meu vídeo para Miami, eu falei para vocês, aliás, sobre esse potinho aqui. Que é um potinho para limpar rolamentos. É meio que uma frescura. Sim, é meio que uma frescura. Eu nunca tive um desses. Mas é uma coisinha meio diferente. Reservi mostrar para vocês. Então, é um potinho aqui da Bones. Aí você abre. Você pode usar um pote de remédio. Fazer um furo aqui. Prender um arame. Que vai ser a mesma coisa, tá? Com esse parafuso aqui no meio e pequenos espaçadores. O que é isso? Quando você abrir todos os seus rolamentos, que nem eu tenho aqui, alguns rolamentos abertos já. Você vai acabar utilizando um produto para a limpeza. Então, no caso disso aqui, você coloca um rolamento, um espaçador, um rolamento, um espaçador. Enfim, a Bones fala para você usar acetona, um álcool. Só que a Bones não recomenda que você usa solventes na base de petróleo. Então, gasolina não. Um querosene, se não me engano. Um thinner. A Bones não recomenda. Só que muita gente usa solventes com base de petróleo. Então, eu não vou falar o que é certo e o que é errado. Usam solventes se quiser. Porque a informação não foi muito clara para mim nesse aspecto na minha pesquisa, tá gente? Então, eu vou usar álcool. Vou usar um álcool normal. Vamos lá. Eu coloquei aqui. Como eu falei, você pode usar qualquer pote, tá? Qualquer potinho, sei lá, de remédio, de Nutella. Enfim, tanto faz. Ela está escrito para você colocar um terço. Aqui tem mais ou menos um terço. E chacoalhar por uns 40 segundos. Aliás, por uns 30 segundos. Mas eu não vou chacoalhar por 30 segundos. Vou só dar uma chacoalhada aqui. Tirei os rolamentos. Agora, vou dar uma secada com o secador, só para acelerar um pouco aqui o processo. Então tá, acabei secando todos. Usei o secador de cabelo. Mesmo assim, dei uma soprada com a boca para, sei lá, só dar um vento mais forte aí. Ver se tira algum restinho. Enfim, provavelmente está aqui limpinho. Só que o álcool e a maioria dos solventes, ele vai tirar qualquer lubrificação que tinha anterior. Então agora ele está limpo, mas não está lubrificado. Eu estou usando para lubrificar o Speed Cream da Bones. Eu paguei R$36,00. A expensão está meio carinho. Então, com certeza, dá para achar mais barato, como vai ter lugares que eu vou comprar mais caro. Porém, é um potinho desse tamanho. Só que, por rolamento, você vai usar uma ou duas gotas. Então, acaba rendendo. Ah, tem outras formas de lubrificar? Outro negócio que você vê, muito comum, é o óleo Singer. Só que, tem gente que fez o teste e me falou que não foi muito bom. Que é muito líquido e acaba saindo, acaba vazando. E tem outro lubrificante, tipo algumas graxas, etc. Que ele é muito pastoso. Então, também acaba não dando certo. Eu acabo utilizando o Speed Cream mesmo. E aí, coloco uma gotinha de um lado. Uma gotinha do outro. E faço girar. E você faz isso com cada um deles. Ah, muito importante. Gente, não é para usar WD-40. Isso não foi só pela bônus que eu vi. Eu vi diversos lugares falando sobre isso. De não utilizar o WD-40. O motivo, ele acaba escapando pelo rolamento. Ele é bem líquido. Na hora, você sente que ele fez uma diferença. Só que, ao longo prazo, ele não lubrifica tanto. E ele faz muita sujeira colar do lado de fora do rolamento. Então, isso eu peguei em diversos lugares sobre o WD-40. Não sei se ele resseca alguma coisa também. Mas, ele não é apropriado. Esse aqui está bom, hein? Então, é isso. Todos os simplificados. E logo em seguida, colocar as capinhas, tá? Ele tem que fazer um cliquezinho. Pode não fazer o barulho, o clique. Mas, você vai sentir ele encaixando direitinho. Aí, você faz isso com todos também. E pronto. O seu rolamento está limpo. Ah, outra coisa. Estou anexando essa parte aqui, depois de ter filmado tudo. Gente, muito importante. Quando vocês forem limpar o rolamento. Vocês tiraram a capinha, certo? A capinha, vocês só podem limpar com um pano seco. Ou água. E aí, vocês têm que secar muito bem. A capinha. Mas, eu queria dizer uma coisa muito importante. Não limpar a capinha com solvente, tá? Porque a capinha é de borracha. Você pode ressecar a borracha. Você pode descolar a borracha de uma plaquetinha de metal que tem aqui por dentro. Enfim. Não usem o solvente nenhum para limpar as capinhas. Tem pessoal que me pergunta. Bob, como é que eu sei que esse rolamento está sujo? Bem, vou tentar focar aqui para vocês. Olha como é que está a rodinha. Está vendo essa sujeira colada. E olha o rolamento. Isso é um rolamento sujo. Está vendo essa crosta que tem em volta? Aqui. Isso é um rolamento sujo. Então, esse aqui é um rolamento blindado. Então, eu simplesmente limpo. Com um paninho. E pronto. Então, é isso aí. Agora está limpo. E tem gente que pergunta. Com qual frequência eu preciso limpar o rolamento? Não tem uma regra certa. Eu diria... Cada vez que você sujar muito. Tipo, areia. Lama. Terra. Qualquer coisa desse tipo. Que pode entrar. Essas poeiras. Essas partículas dentro do rolamento. Vale a pena você dar uma limpada. Mesmo sendo muito chato. E que nem eu já falei no vídeo de cuidados com o long. Sempre que você molhar. Vai e... Dá uma secada no rolamento. Porque senão é garantido que ele vai enferrujar. E é isso aí, gente. Então, eu queria fazer um vídeo meio curtinho. Falando um pouco sobre a lubrificação e a limpeza. É que nem eu tentei falar sobre limpar o shape. Não tem uma regra. Não tem uma receita pronta. Tem gente que limpa de um jeito. Tem gente que limpa do outro. Você pode ver o que você acha melhor pra você. Tem coisas que pessoas não recomendam. Que nem o WD-40. Ou com certeza não limpar com água e não secar depois. Então, tem algumas coisas pra você evitar. Mas não tem uma regra clara sobre como cuidar do seu rolamento. Você consegue prolongar a vida útil do rolamento. Mantendo ele em ordem. E bem lubrificado. Então é isso. Ficou um vídeo bem simplesinho. Não me aprofundei muito aqui pra mostrar pra vocês. Só que eu tava devendo esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Sigam minhas redes sociais. Dê um like. Compartilhem o vídeo. Minhas redes sociais estão na descrição desse vídeo. E é isso aí, gente. Brigadão. Até a próxima. E até a próxima.